Ambulância! Ai, meu Deus... O que é isso? Betty, temos que ir. Cocaína avaliada em milhões de dólares caiu do céu esta manhã em Knoxville, Tennessee. Tem mais disso lá dentro. Jogaram fora em algum lugar. Tô procurando a minha filha. A floresta é um lugar perigoso. Henry, olha isso. Alguém mandou ver. Deve ter sido um cervo. Muita cocaína foi perdida. Eu preciso que você vá pegar. Não, não, não come isso, não come isso. Vamos ver o tipo de efeito que isso tem nele. O urso, ele comeu toda a cocaína. Tem um urso aí. Um urso? Ele é foda. Ei, olha essa boca. Fica calmo, ursos não sobem em árvores. É claro que eles sobem. Ai, olha. Amém! Ai, olha essa boca. Isso é uma das coisas que ficam com um homem pra sempre. Um predador alfa. Tapado de cocaína. Totalmente maluco. Você tá fudido. Qual é o problema com aquele urso? Atira nele! Desce a celebra! A gente tem muita sorte com a natureza.